Para que lado, escudeiro? Para que lado? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Muito bem, para a direita Areia movediça Todos nós podemos errar, patinho Agora ajuda-me, estamos a afundar-nos É claro Patinho, voa até ali e chega-me a uma raiz Com a força dos meus próprios braços Eu irei retirar-me a mim próprio daqui És a minha única esperança, patinho Voa, voa Mas, mas Ah, ah